Isso é repertório novo, forró pisado de um show, balada do Boteco Tá tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando o caminhão de boêmia Minha insta louca, não para de ligar, que hoje é sexta-feira, começa a te superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir, tome bebezinha porque hoje eu vou curtir Ontem eu não prestava, hoje eu já não presto, ontem minha ex pelava a lata do Boteco Ontem eu prestava, hoje eu não presto, ontem minha ex pelava a lata do Boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Sucesso novo no embaixador Tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando o caminhão de boêmia Minha insta louca, não para de ligar, que hoje é sexta-feira, começa a te superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir, tome bebezinha porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, ontem minha ex pela balada do Boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, ontem minha ex pela balada do Boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Rd7c3 Sucesso da galera do Bacachote, Alô Marquinhos, meu parceiro Garçom traz mais uma aí, não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir, depois julga minha história Até meu cavalo, até meu cavalo, a cela ela levou, quer me destruir Oh tanta maldade, orgulho e rancor, ela tirou de mim E agora você me impede Porque é que eu tô bebendo, ela quer me destruir Galera do Bacachote, Alô Marquinhos, meu parceiro Alô meu parceiro, tem os concedentes, galera de Carapim, Curiba Equipadora, J.B. Sol, galera de Osasco Garçom traz mais uma aí, não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir, depois julga minha história Até meu cavalo, a cela ela levou, quer me destruir Com tanta maldade, orgulho e rancor, ela tirou de mim E agora você me impede Porque é que eu tô bebendo, ela quer me destruir Isso é pisada de luxo, a bandinha dos paredões RB7 CDs, estourado, hein Essa é mais uma pra tocar no paredão Alô meu parceiro, seco CDs, e o chão CDs E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Alô meu parceiro, chique, o CDS Galera de Chique, Chique Bahia Jaca, CDs, o estourado E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Malas gravações Meu parceiro Emerson Chama na pressão Meu parceiro Aurinson, CDs Alô meu parceiro Pirateiro, CDs André, CDs, estourar, vem Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Eu sou seu esquema preferido Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueirinho Respeito o meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Ei, vaqueirinho Tu não é fraque demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueirinho Respeito o meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Chama no piseiro Meu parceiro DJ Keflin, o DJ das comitivas Meu parceiro Denilson, CDs, galera de Carapicuipa Eu me estrotei pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma derrubando o boi na baixa Quando eu entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Meu parceiro Denilson, eu me estrotei pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma derrubando o boi na baixa Quando eu entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Ei, vaqueirinho Tu não é fraque demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueirinho Respeito o meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Ei, vaqueirinho Tu não é fraque demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueirinho Respeito o meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Chamando o pizê Meu parceiro Gabi Luno Cedês, galera de Brasília Luno Cedês, Black Cedês As amazuma pra tocar no paredão Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me envi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, me desculpa, só lá Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me envi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Papai me envi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Papai me envi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Papai me envi Foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Meu parceiro Neto da Mídia Danilo Cedês Elton Cedes, galera de canto do Burixi Essa é uma joia pra tocar no seu paredão Chama no pinzeiro Acordei bem de cego, gosto de cana na boca Com um monte de rapariga dormindo, todo sem roupa Um monte de garrafa, seca mensagem, a todo instante Agora que lembrei, o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra eles, fiz amor com mais de três Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a muda de jeito, no instante ela falou No sexto foi diferente, imagina o sábado Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo O bebê de cego gostou de cana na boca Um monte de rapariga dormindo, todo sem roupa De garrafa, seca mensagem, a todo instante Agora que lembrei, o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra eles, fiz amor com mais de três Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a multa de jeito, no instante ela falou O sexto foi diferente, imagina o sábado Sábado, sábado, acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi doido Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo O parceiro Marcos da Mídia, André Cedês, Danilo Cedês Marcos Gravações, meu parceiro Emerson Alô meu parceiro, já tá Cedês E o chão Cedês, estourado hein Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Equipadora J.B.S.O.R. Galera de Osasco, Danilo Cedês Meu parceiro Marcos da Mídia Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Meu parceiro Sandrinho CDs Long CDs, Black CDs RD7 CDs, estourado hein Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas dessa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vanejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Pra acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra tocar seu coração Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei, que jurei, que jurei, que jurei, que jurei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Sabe que ela não vem É pra tocar no seu coração É pisada de luxo É sem brazuma pra tocar no seu paredão Isso é pisada de luxo Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás pensei de dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor Na sua maneira Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo Há um tempo Há um tempo atrás E eu acordei sem saber se era um sonho E eu acordei sem saber se era um sonho Não mandarei cinzas de rosas E eu acordei sem saber se era um sonho Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Alô meu parceiro Luiz do Paredão Paredão GT Alô meu parceiro Treino Cereso Original